Então, gente, acabei de chegar do mercado, agora me mesmo, e porque eu tô levando roupa, gente, e eu pude ficar pregador, porque meus pregadores já perdi uns par, né, gente? Eu tô sem, aí eu comprei esse daqui que vem 12 unidades, então eu comprei 24, 26, um gocinho pra mim. Aí a gente não resiste ver as coisinhas lá, eu comprei esse tipo de pequenininho do meu prato, eu só dou pra ele pegar um, gente, mas eu vou lá pegar os outros dois que eu tenho pra ele. Aí dá pra comer uma coisinha, uma sobremesa, um bolo, achei tão bonitinho, gente. Dá até assim pra rodar na parede, mas eu não vou fazer isso não, tá? Vou deixar pra gente comer mesmo, precisa ser dois e pouquinho cada um, tá? Aí, gente, esses paninhos eu já tava namorando faz tempo, eu achei bem bonitinho pra tá colocando aqui na cozinha, ó. Seio de potinho, de doce, achei muito bonitinho, lá custa 5 reais, não é baratinho, gente, mas só tem lá, assim, bonitinho. 4,50, pra dizer, cada um. Aí, esse daqui também, gente, de bolo, olha que fofo. Achei muito lindo, 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 gente. Vim na hora de televisão, bora de máquina, fica tudo funcionando hoje. Mas olha, olha que fofo. Eu amei as cores, assim, agora tô tudo em alta, né, nesse verão. Aí a gente já põe a cozinha também no clima. Aí eu encontrei esse caderninho lá também, gente, que eu achei muito fofinho pra me estar usando as minhas notações de 2019. Porque 2018 eu não anotava nada, ficava meia perdida aí. E esse daqui custou 4,90, achei mais baratinho. Aí eu peguei esse daqui, que é muito lindinho, gente, bem fofinho. E eu vou estar usando as minhas notações, nas contas do meio, pertinho aqui. E vou estar anotando, então, suzinho, que a gente gasta, que a gente não gasta. E vou estar organizando aqui nesse caderninho, esse meu de 2019. Então é isso, gente. Vou pra eu reflixar calor. É isso. Então agora já é nove e pouco, vou terminar de prender minhas roupas que estão ali. E depois eu vou preparar meu almoço, né, que eu já estou... É outro dia, gente, não é o mesmo dia que a gente fez os vlogs, porque não deu pra mim gravar. Hoje chega a mochila do Isaac. Então eu vou mostrar pra vocês chegando a mochila, vou mostrar se chegou hoje mesmo. E hoje é dia 22, quarta, terça-feira hoje, dia 22. Então daí eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou gravar os materiais do Isaac, tá bom? Então é isso, gente. A casa já está toda organizadinha, ó, como eu falei pra vocês. Hoje já amanhã sou organizada. E aí Eu vou mostrar pra vocês. 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 Então quero ser mais um pouquinho de tempo. Eu tô com essa cara, porque tá muito calor. Aqui na minha cidade tá muito quente mesmo, tá? Aí eu tô com o ventilador ligado. Então vai tá com barulhinha aí pra vocês, tá? Do ventilador. Mas é isso, gente. Então vamos lá pro vídeo. Então o vídeozinho de hoje vai ser compras pro lar. Que eu comprei umas coisinhas na Pernambucana E numa lojinha aqui de materiais Que eu achei umas coisinhas que eu precisava pra casa E também vou estar mostrando pra vocês Umas comprinhas de roupas Que eu achei super barato, R$19,90 E vou estar mostrando tudinho pra vocês também Os chinelinhos de R$13,00 que eu comprei, tá bom? Então eu vou começar Pela Pernambucana Tá? Porque eu fui lá Eu vou virar a câmera Eu comprei essa preta e branca Ela Custou R$15,99 Ela é linda, gente Amei a estampa Por isso que eu comprei Porque combina de eu pôr com rosa, com cinza Com retorno Fica legal Aí Também que eu comprei Que agora eu vou fazer a minha sala cinza, né, gente? Eu comprei essa, ó Que linda que ela tá Ela é muito linda, tá? Vou tentar achar a cortina Nesse modelo Mas se eu não achar Né? E esse daqui Que é um cinza mais escuro, tá? Pra ser tom sobre tom Aí essas daqui Eu paguei R$15,99 também Bem linda, né? Aí também eu comprei Essa almofada Do Mickey Muito lindinha Tá? Tava na promoção Cor R$19,99, ó Ela cheia E ela é linda, gente Eu não sei Eu acho que vou colocar na minha cama Porque eu gosto, né? Não vou colocar na cama do Isaac Aí depois também Eu comprei Esses paninhos aqui Que eu não tinha ainda Que eu amei a cor Que ele é cinza Bem fofinho, né, gente? Pra colocar na cozinha Aí pra mim tá decorando, ó Tá? Aí pra mim colocar Minha cozinha cinza Eu comprei Esse paninho aqui, ó Bem fofinho Pra mim tá colocando Na minha Pinha da cozinha, sabe? Fazendo de cortininha Ele tem uns coraçãozinhos Umas Umas figuras aqui Bem legal Trião Eu achei bem legalzinho Pra mim colocar na cozinha E tá decorando assim Com cinza, tá? Aí eu vou fazer Vou mandar minha mãe costurar Com a minha mãe que costura E vou tá fazendo Pra minha cozinha Aí pra mim Pro Isaac Eu comprei esse chinelinho aqui, ó No 13 Foi 13 reais Aí também pra mim Eu comprei Eu comprei essa rasteirinha aqui Que eu achei bem lindinha Ela é de borracha, gente Eu paguei 12 reais também 13 Eu achei bem belezinha Pro verão Aí eu comprei duas Ó, eu comprei essas daqui também Dessa cor Eu achei bem lindinhas Aqui não tá o preço, gente Mas É 12 reais, tá? Achei mega barato Aí Pra mim Eu encontrei também Esses shortinhos aqui, ó Tá usando muito Paguei 19 Ele era 29,90 Eu paguei 19,90 Nele, ó Achei bem bonitinho E pra mim usar com ele Eu comprei essa brusinha aqui Também escrito love, ó Vai combinar, né? Fiz um conjuntinho E a brusinha também É de bojo, ó É por 19,99 Tá? 20 reais Mas A gente fala 19,99 Porque tava lá, né? E também Essa brusinha Que a gente já vê Que eu tava se inventando De amarrar De botãozinho Que eu achei super linda E também baratinha Pra 19,90 Aí Essa daqui também, ó De cavalos Esse body Que eu achei mega lindo Por 19,90 Por 19,90 Também 19,99 Tá? Olha que lindo Aí também Encontrei esse shortinho Aqui também Que é 19,99 Super lindo Super lindo também Aí pra mim E chinelo Foram essas coisas Que eu comprei pra mim Aí, gente Também eu comprei Um tal Do Mopi, né? Que Aqui, ó Já tá até o precinho Dele aqui Ó 134,13 Tá? Eu comprei esse Que é o de De ferro Tá? Me falaram Que ele é muito bom Eu vou abrir pra vocês Aqui junto Que eu não abri ainda Vou abrir aqui Pra vocês verem Esse aqui é do escovão, né? Que a gente tem que montar Tá montando Esse daqui É o escovão Daí Aqui é a caixinha É o balde Ah, gente Vem com dois, ó Vem com dois Mopi Eu achei que era um só Aí aqui É o serrinho Que a gente vai encaixando E aqui É o baldinho Ficando a pontinha Aí Você encaixa Ele é encaixado Super fácil, gente, ó Tem que encaixar bem certinho Pra não desencaixar Depois eu vou encaixar Bem certinho Vou tá utilizando Aqui em casa E vocês vão ver, né, gente Como eu vou limpando A minha casa Com o meu mope Claro, né, gente Então Aí também Por último Nada menos Importante Como todos falam Eu comprei O meu varalzinho, gente Varalzinho de ferro E eu peguei 40 reais nele Eu não achei muito caro, gente Eu nem abri ele ainda Depois eu vou ter Fotinha lá no meu Instagram deles, tá Do varal Do Do mope lá Montadinho E é isso, gente Então eu espero que vocês Tenham gostado aí Da minha comprinha Se você gostou Deixa seu gostei Se inscreve aí no canal E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Então, pessoal, ó Eu já montei Meu varalzinho Olha, gente Eu vou pendurar Assim, coisinhas leves, né Fiquei em camiseta Do meu marido Trabalhar Guardanapo Quando eu precisar Calcinha Daí a gente pendura Aqui nele Que É bom pra colocar no sol E quando chover Guardar rapidinho, né, gente Aí aqui tá o mope Também já montei A vassourinha Tá, ó Aí a gente vai Coisar aqui Tá, ó Tá bom Aí tá certinho Agora é só usar, né, gente Só usar Estrear aí em casa Espero que vocês gostem Do vídeo Se você gostou Deixa seu gostei Se inscrever aí no canal E até o próximo vídeo Então, gente Eu vou começar Esse vídeo aqui Hoje, tá Então, esse vídeo Vai ser Uma reforma Uma mini reforma Aqui em casa Não é uma reforma, né, gente É aquelas coisinhas Que a gente tem Que tá fazendo aí Né Quando a gente quer Mudar alguma coisa Na nossa casa Então, o que que eu comprei Eu comprei Essa tinta aqui Da Souvenir Que é pra gente Fazer O tom de cinza Da parede E ela É tom de preta, tá Ó, corante preto Pra gente Tá utilizando Na tinta Pra misturar Pra gente fazer Na parede Aí Essa daqui É uma tinta Uma lata de tinta Branca Ela é Ela tem uns Bilinhos Que dá pra você Tá lavando, tá A parede E ela é branca Aí, o que que eu vou Tá fazendo Que eu falei pra vocês Eu vou tá Eu vou tá É Fazendo o grafiato Na parede Meu marido Vai tentar fazer Né, gente Aí eu comprei O que vai Pra poder Tá fazendo Tá Aí tem a espátula Pra tá Mexendo com isso E mais Essa daqui Que é uma Desempeadeira De textura Texturadora, ó Aí vai Essa Tinta Que ela é tipo Uma massa Tá A marca dela aqui, gente Não vou conseguir mostrar Pra você Deixa eu virar ela aqui Vou mostrar pra você É uma tinta Gente De revestimentos Ó Tá Grafiato Riscado Base Pra poder Tá fazendo Grafiato Gente É muito É Mas eu acho Não sei não A moça falou Que pra parede Dá Se sobrar Eu posso fazer Em outras paredes Aqui em casa Também, tá Pra tá Utilizando ela Não sei aonde ainda Mas a gente Arruma um lugarzinho Pra gente fazer Então Essas coisas aqui Que eu comprei Pra fazer a parede Pra pintar Pra fazer o grafiato Essas coisinhas aqui Gente Minha Deram Duzentos e poucos reais Tá Essas coisas de tinta É meia carinha Né, gente Aí Aproveitando esse vídeo Eu comprei Gente A cuba Da minha pia Que a gente vai fazer Olha que maravilha De cuba É da Deca Tá Ela é oval Ela vai em cima Achei super fofinha E agora A gente vai esperar O rapaz do mármore Vim medir Pra gente Tá colocando Ela na minha No meu banheiro Daí eu vou tá Tirando aquele armarinho De lá E vou tá Colocando ela Então no meu banheiro Tando Reformando aí A pia do meu banheiro Tá bom Aí vai ter um vídeo aí Eu mostrando pra vocês Como é que ela ficou Tá bom Aí ela vai ser branca Dessa cor aqui E a pia embaixo Vai ser O mármore Vai ser preto Preto assim Né gente Não preto Verdadeiro preto Vai ser o verde Verde que parece um preto Tá Da cor da pia Da minha cozinha Tá bom Então é isso Que eu queria mostrar Pra vocês Um pouquinho aí Do que eu comprei Pra gente Tá reformando a casinha Em 2019 E espero que vocês Me acompanham Deixa seu gostei Se inscreva aí No canal E é isso Meus amores Ah E a pia Acho que custou 200 e pouco Essa cuba gente A cuba é cara mesmo Mas aí eu vou ver O precinho do mármore E vou tá passando Pra vocês Tudinho Tá bom Então é isso Que a gente vai fazer Aqui No comecinho do ano Aqui em casa 2019 Bom dia pessoal Vou iniciar Iniciar não Gente Hoje já é Sexta-feira Comecei esse vlog Pra vocês aí Comprinhas do lar Né Aí eu vou emendar Pra ficar com mais Conteúdo aí O vídeo Ó Eu vou Eu tô organizando A casa Por quê Gente Porque amanhã A gente vai entrar Sábado Amanhã Eu vou tá gravando Pra vocês Outro vídeo Porque a gente vai Entrar em obra Aqui em casa A obra sim A gente vai fazer Uns pequenos detalhes Aqui em casa Que tá precisando Vamos pintar As paredes Já comprei a tinta Que eu já mostrei Pra vocês Comprinhas também Aí ó Tem roupa Pra me guardar Muita roupa Mas eu não vou fazer Esse hoje Aí ó Eu vou dar uma limpada No chão Só pra manter Mesmo Porque Como a gente vai pintar Vai fazer sujeira Então eu vou procurar Pintar os pontos Que tá mais sujo Assim das paredes De casa Pra Manter organizado Né gente Daí meu marido Vai pintar Amanhã A gente vai pintar Depois do meio dia Gente Eu pretendo Né Agora não sei Da vontade dele Mas a gente Pretende pintar Como eu falei Pra vocês Ó O papel de parede Não aguentou Ficar na minha parede Ele foi derretendo Saindo Tudinho Eu acho que é por causa Do calor Gente Então eu decidi Pintar já Pra não comprar outro Pra mim não perder dinheiro Aí a gente vai tá pintando Essa parede E renovando Essas daqui de branco Tá Aí as cores Vocês vão ver No outro vídeo Porque eu não vou revelar A cor que vai ser Mas eu acho que vocês Já imaginam Que cor que eu vou pintar Aquela parede Então é isso Né Isaac Daí eu já Fiz o almoço Ó E hoje eu dei Uma saídinha Fomos pra feira Ai tá escuro Fomos pra feira O Isaac Fiz uma Nerf Né Isaac O que que é Essa Nerf aí Essa Nerf É É super rara Super rara Gente A Nerf dele Aí Ele tá enchendo Minha geladeira De coisinhas Depois traga Ele vai ver só Aí também Gente Como eu falei Pra vocês Eu vou tá colocando A minha pia Vou tá renovando Vou tá trocando Ela aqui Ela já tá bem velhinha Assim né Não velha Porque ela é nova Mas a parte de baixo Tá caindo Então Eu já vou fazer Já vamos colocar ela Por enquanto Eu vou continuar Com esse espelho Mas eu tô pensando Em arrancar Vou colocar outra Aqui assim Sabe De fora a fora E é isso gente Então Aí passando Pra vocês Que vai ter aqui em casa Essa semana que vem Então não perca Os videozinhos Daí depois Eu vou vir decorando A minha casa Tudo de novo Novamente Bem belezinha Pra vocês Fazendo umas coisinhas Trocando outras coisinhas E assim a gente vai indo Né gente Então é isso Então eu vou usar Meu mope Hoje eu vou mostrar Pra vocês Eu limpando a casa Com meu mope Estreando ele E depois Semana que vem Vem a faxina Aí pós Pós Que que eu posso dizer Pra vocês Pós Construção Não é né gente Porque não é uma coisa Tão assim Mas pós Uma renovada Aí na casa Eu vim com os vídeos Aí então De faxina Aí pra vocês Que eu sei que vocês Adoram Vou tirar uns quadros Da parede ali Porque né Eu vou tirar E é isso gente Então Bora lá pro vídeo Então gente Eu vou começar aqui Limpar Escrear meu mope Vou estar utilizando Ao nível da água Tem ali Cratinho Vou estar utilizando Um pouquinho do pinho Eu gosto bastante Na água E a jaque Tá Dá um cheiro Super gostoso E eu vou passar ele Bem moiadinho No primeiro Depois eu vou cortinho Tá bom Aí eu vou colocar vocês ali E vou mostrar pra vocês Tá bom E a jaque Tchau Tchau